Chuva na praia grande, olha só gente Neste momento 19 graus, olha aqui 19 graus Esta chuvinha E vai permanecer por um bom tempo Até sábado pelo menos, segundo aquele aplicativo, sabe? Muito bom dia pessoal Ontem não foi possível fazer live Tá, não foi possível Mas hoje teremos uma live especial hoje a noite, hein? Ontem uma live de comida É Vamos lá Voltar com a nossa série de vídeos Bora comer Com a parceria do canal da Luciana Ganassim Bora comer, tá bom? Então hoje a noite teremos live Bem especial aí Retorno às gravações de vídeos Dicas de culinária, gente Vocês sabem que eu amo fazer essa live, esses vídeos, né? Não, não é só porque eu vou comer só É bem bacana, bem interativo a Luciana Também retornou ao canal dela semana passada E nós vamos retornar com ela aí E nós vamos retornar com ela aí Nesta parceria Então procura no canal aí na internet Bora comer Sem R É um canal muitas dicas de culinária da Praia Grande E a gente tem uma parceria aí Todo mês Estamos voltando com live todo mês E eu Carlos Rios Guia turístico da Praia Grande Corretor de imóveis Na cozinha, gente Eu sou uma lástima na cozinha Exatamente Cozinha não é pra mim Mas Me aventurei aí nessa parceria bem bacana E às vezes eu Indigava aí Esses vídeos juntos Agora é live E eu vou Aprendendo um pouco Compartilhando Me divertindo com vocês, tá bom? Bora lá, gente Agora a Praia da Oceã Se você puder dar o like Já aí Tá friozinho Tá frio, né? 19 graus Já não dá pra ficar de sem blusa não, gente E essa garoinha aí, ó Nossa Então vai ser uma semana de vídeos Praticamente dentro do carro Até que eu me aventure Pegar o guarda-chuva e ir pra praia de novo Quem lembra aí desse vídeo? Hã? Eu vou mesmo Não tenho medo Mas o momento não Tô me recuperando Ainda não tô 100% Daquele resfriado que peguei Tem quase uma semana Dez dias, né? Então vou me arriscar não Vou me preparar Por roupa de frio E aí Fazer pra vocês o vídeo Mostrando aí o calçadão A praia Mesmo nesse tempo chuvinha Mesmo assim com essa chuva Com esse frio Beleza? É isso aí, gente Estamos aí atendendo todo mundo Que precisa Procurando a gente pra comprar imóvel Muita gente Querendo mudar pra praia grande Querendo ter o seu imóvel na praia grande Muita gente Só curioso Não tem dinheiro pra dar entrada Não tem como financiar Mas só quer saber, né? Então A gente atende do mesmo jeito Muita gente aí Que tem uma entrada pequena Mas consegue parcelar E aí é ótimo Estamos atendendo devagarzinho Tem bastante gente ainda Você que já mandou o seu Formulário aí Pra comprar um imóvel na praia grande Segura mais um pouquinho Que aos poucos estamos atendendo Ok? Essa semana a gente vai Atender todo mundo Pelo menos o primeiro contato Pra poder Fazer essa filtragem aí E se você quer comprar um imóvel Na praia grande Independente de qual seja O objetivo É só entrar em contato Se quiser alugar também A gente tá em parceria Com a outra imobiliária Que é amiga minha Muitos e muitos anos Enquanto a gente não monta Nossa administração de imóveis Aí pra vocês Muita gente procurando imóvel Tá bom? É isso aí, gente Olha só como é que tá O clima gostoso De chuva e de frio Pra ficar na cama, né? E estamos aqui Estamos aqui Sete horas da manhã Ó, aqui dá pra ver um pouquinho o mar Vou dar uma reduzida Aí vocês veem Como é que tá o mar Tá lá Bem agitado, né? Vento Choveu É assim que fica Nossa praia Certo? Tá bem geladinho Lá fora, gente Aqui tá gostoso Dentro do carro Eu, hein? Tô afim de sair não mesmo Eu nem tô preparado Pra isso Muito bem Praia da Tupi Vou fazer esse retorno Agora vai virar praticamente Nosso roteiro Diário, né? Pra quem não sabe Quem é novo no canal Este Esta, vamos dizer o que? Não é nenhuma série de vídeos É nossa Nossos vídeos fixos Que chama-se Vídeo nosso De cada dia Tá? Todo dia Um vídeo pela manhã Pra mostrar pra vocês Como é que tá a cidade Como é que tá o clima Todo dia A gente faz esse vídeo Pra vocês Tá bom? Exceto quando Há um No caso aí Que não dá mesmo Força maior, né? Que nos impede Mas Tem que ser muita força maior Contra mim Porque eu luto, hein? Eu luto Eu venço E eu mostro pra vocês A praia de alguma forma Certo? É isso aí, gente Tenho um ótimo dia Mais um pouquinho pra vocês Vamos manter ali A Avenida Osasco, né? Eu sei que todo mundo Que me acompanha Amam ver Praia Grande Amam ver a cidade Então Vamos lá Deu o like já aí? Então tá bom Compartilhou? Compartilha aí Pra o pessoal saber Como é que tá a praia Nesta terça-feira 31 de maio, gente Já era Já era Já era Maio Já estamos entrando em junho O meio do ano chegando Aí vem as festas juninas Sexta-feira começa Em Vila Junina Tá? Sexta-feira vai começar Ok? Tenha um ótimo dia Obrigado pelo carinho Por nos acompanhar Lembrando que eu tenho Meu canal de imóveis Que eu vou soltar um vídeo hoje Tá? Vou soltar aos poucos Se você quer um imóvel Não fique esperando Eu soltar algum vídeo Porque não é tão fácil Imagina só A variedade que vai ter De vídeos, né? E às vezes tem um Muito específico Vai demorar muito Então me chama no WhatsApp Que eu encontro O imóvel que você precisa Porque a gente tem acesso A milhares De imóveis Na Praia Grande Tá bom? Obrigado mais uma vez Valeu, pessoal Tchau Tchau Tchau